Terra do Eletrofunk e Terra do Pequim Terra do Eletrofunk e Terra do Pequim Terra do Eletrofunk e Terra do Pequim Novinha sai do Bueno e vem brotar aqui Terra do Eletrofunk e Terra do Pequim Novinha sai do Bueno e vem brotar aqui Pampam, tropa de Goiânia vai mandar Pampam, hoje o Senor vai te fuzilar Pampam, hoje o Damasso vai botar Pampam, hoje o DJ Sam vai colocar Pampam, hoje o Senor vai te fuzilar Pampam, hoje o Damasso vai te botar Pampam, hoje o DJ Sam vai colocar Pampam, hoje o Damasso vai te botar Terra do Eletrofunk e Terra do Pequim 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 Novinha sai do Bueno e vem brotar aqui Pampam, tropa de Goiânia vai mandar Pampam, hoje o Senor vai te fuzilar Pampam, hoje o Damasso vai botar Pampam, hoje o DJ Sam vai colocar Pampam, hoje o Senor vai te fuzilar Pampam, hoje a tropa vai te pegar Pampam, hoje o DJ Sam vai colocar Pampam, hoje o Damasso vai te botar Terra do eletrofunk Oi terra do eletrofunk E terra do piqui